Música O restaurante universitário da UEL vai funcionar em horário especial durante as férias letivas. As informações com Bruno Nomura. Até o dia 25 de agosto, o RU continua servindo almoço e jantar em horário normal. A partir do dia 28 de agosto, o RU passa a funcionar somente no almoço e em horário reduzido. Das 11 da manhã à 1 da tarde. O RU volta a atender em horário normal no dia 14 de setembro, com o início das aulas do segundo semestre. Música Música